Fala galera do Mistério, bem hoje vou falar aqui desse vídeo que recentemente tem se tornado um viral aí na internet, todo mundo me manda né, que é o seguinte Alienígena gravado em estrada na Índia Obviamente você vai acabar vendo esse vídeo, o misterioso vídeo da criatura parecida com alienígena foi filmado por vários motoqueiros que passavam na estrada à noite A figura semelhante a um alienígena foi vista sobre a ponte Shadwar Dan em Azaribag de Jakandi Eu acho que é assim não é o nome, eu não sei E vou falar uma coisa para vocês, vocês vão adorar as coisas que eu descobri sobre esse vídeo Investiguei a fundo, fui nos vários portais aí da Índia né, que está sendo divulgado bastante, lá foi bastante divulgado Vocês vão ficar espantados com o que eu descobri sobre esse vídeo, acompanhem O vídeo foi compartilhado por um usuário no Twitter No vídeo podemos ver várias motos passando pela criatura misteriosa que está andando na rua no escuro Enquanto isso, alguns outros motoqueiros viram a criatura e pararam enquanto o outro começou a gravar No vídeo os homens podem ser ouvidos dizendo Shudahil Lagahihai Que significa, parece uma bruxa E quando os outros motoqueiros começam a passar pela criatura, o bizarro ser para de andar e olha para trás Para depois começar a andar novamente O vídeo foi feito na última sexta-feira, 28 de maio De fato pessoal, é uma figura estranha, com pernas e braços muito longos, tem um torso magro, pele surpreendentemente branca As pessoas do lugar estão até com medo de passar ali a noite Moradores do local dizem que no dia existia também uma estranha luz vermelha no céu Mas olha só o que eu descobri pessoal, olha só o que eu descobri Pesquisando mais a fundo, foi revelado quem gravou isso Esse vídeo é de Seraikela, não de Hazaribak A pessoa que gravou o vídeo, deu uma entrevista ao vivo para uma agência de notícias local Onde divulgou o local verdadeiro e o horário da gravação O vídeo original tem cerca de 1 minuto e meio E o clipe viral dura 30 segundos Você vai ver o vídeo original E oi A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Bom, então é isso pessoal. Segundo eu pesquisei, não era alienígena, era uma mulher andando sem roupa. Mas não está claro por que a mulher estava andando sem roupa em uma rodovia à noite. Bem pessoal, seja como for, os moradores estão com medo, porque eles não sabem quem era essa mulher e o que ela estava fazendo ali. Então eles estão achando que era realmente uma bruxa. E você o que acha? Comente e dê a sua opinião. Porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. E você sabe que os mistérios não têm fim. E você sabe que os mistérios não têm fim.